Alô canal Vivo Viu, bem-vindos! Vim falar pra vocês hoje do Alentejo. Gente, o Alentejo é uma região magnífica. Aqui na Inairã, aqui em Teresina, eu me deparei com vários rotos do Alentejo. Olha só que nós temos aqui o Romeira, nós temos aqui o Regencos, temos aqui o Dumonte. O Alentejo é uma região abençoada, uma região que tem muitas frutas. Os vinhos são bastante frutados, são vinhos frescos. Temos vinhos de reserva também, vinhos que são guardados em barris de carvalho. E o Alentejo traz assinatura de origem. Em Portugal, você tem a região do Douro, o Alentejo, o Algarve, a região do Dão, onde todas são denominações de origem. Todos os vinhos têm a denominação de origem. São vinhos de qualidade, vinhos muito bons. Castas maravilhosas, castas com as uvas, como Alicante e Boucher. Trincadeira. Trincadeira é uma uva típica do terroir alentejano, tá? No Alentejo, você tem o Alentejo interior, onde lá tem muita característica de solo, solo com granito, solo, que dá uma estrutura para o vinho. E você também tem influências do mar, porque eles estão bem perto do mar. E as vinhas, elas sofrem diferença de temperatura. Durante o dia, elas pegam bastante sol. Durante o dia, elas estão bastante frias. Então, isso ajuda bastante na característica do próprio vinho. O Alentejo é o abençoado. De lá saem cortiças que vêm do Sobreiro para o mundo todo. Imagina a cortiça dos vinhos que vão para o mundo todo, tá? Então, é um local, realmente, que você tem que visitar, se você puder ir visitar, fazer um pouco de inoturismo. A cortiça está aqui, tá? A árvore da cortiça, que eu soube, ela é descascada. E aqui, encontra-se, ela dá qualidade para todos os vinhos, porque ela impede, a cortiça impede qualquer entrada de ar dentro do vinho. Então, o vinho que é de cortiça, ele é um vinho de qualidade.